Oi pessoal, bom dia! Bom dia gente, tudo bem? Vamos começar o nosso clamor dessa manhã com essa canção que eu amo, nada temerei. E aí, vamos entrando. Oi pai, bom dia. Primeirão aí hoje, Flávia. Ô Flávia, eu senti sua falta, peraí. Senti sua falta essa semana aí. Foi só não te vi aqui, mas você tava, né? Dani, bom dia. Fê, Vanessa chegando. Gra, bom dia amiga. Que dia maravilhoso que a gente viveu ontem, né? Fabiane, Zenaide. Vamos chegando galera. Hoje vamos falar sobre família, tá? Elaine, tudo bem Nani? Daia entrando aí também. Vocês conhecem essa canção? Ana Cláudia, Karol Otto, Gislene, olha só. Bom dia, Vera. Oi Mari. Josiane. Maria Regina chegando. Tava, né Flávia? Eu só não te vi. Neuzinha, bom dia. Marilac, querida, bom dia. Essa canção fala sobre não temermos o amanhã, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Nelma, Id, bom dia. Vamos compartilhando, gente? Já tô compartilhando aqui. Chamando a galera. Segunda-feira, não sei como é que tá aí na sua casa, mas aqui hoje tá uma neblina violenta aqui em Madelena. Tá mesmo. Não tá muito frio, mas a neblina tá violenta. Deixa eu ver se eu já recebi aqui a notificação e eu já vou compartilhar também. Como é que foi o seu fim de semana? Nossa, ia falar disso agora. É. Eu respirei pra falar, ele falou. Tivemos um domingo, gente, ontem. Meu Deus, que dia maravilhoso. Cultos, onde a presença de Deus foi real. Onde a gente adorou a Deus com todo o coração. A palavra, a palavra foi incrível da parte do Senhor, né? Através do Fabrício. Nossa, se você não assistiu os cultos de ontem da PIB Matelândia, eu convido você a assistir de manhã e de noite. Foram incríveis, incríveis. Deixa eu compartilhar aqui também. Pra gente já convidar outras pessoas pra estarem com a gente. Ó, entrou um pessoal aí que eu não dei bom dia. Mas bom dia a todo mundo, tá? Hoje a gente vai falar sobre família. Olha só que legal. Talvez você tenha alguém pra chamar, pra compartilhar agora. Você pode marcar essa pessoa aí. A gente vai falar no âmbito geral. Família. Um pouco do casamento, mas na verdade a família do modo geral, tá? É. Vamos lá. Eu já publiquei na minha linha do tempo. Tô mandando pra alguns grupos. Tô mandando pra minhas páginas agora. Ah, eu chamo todo mundo. Quero nem saber. Raquel chegando. Marilá, que já tá aí. Talita entrou. Oi, Talita. Deixa eu colocar aqui. Acho que foi. Foi. Esmeralda. O culto também foi maravilhoso aí. Glória a Deus. É isso aí, gente. Deus tá se movendo no nosso meio. Esses tempos difíceis que estamos enfrentando no mundo. Ele tá realmente trazendo mais a busca pelo Senhor. E, consequentemente, a presença do Senhor vem quando a gente o busca. Então, é isso aí. Glória a Deus por isso. A Mara chegando. Lu, bom dia. Isso aí. Tudo certo, então? Deixa eu ver que horas são. Cinco minutinhos. A gente vai começar em dois minutos, tá, pessoal? Oi, Jairo. Estamos orando, viu, primo? Manda notícias aí pra gente. Ellen. Oi, mãe. Bom dia. Oi, Regi. Ok, agora estamos também no Instagram. Bom dia, pessoal. O pessoal do Instagram pode ver como é que tá lá fora. Olha só a neblina que tá lá fora. A neblina, né? Ó, não sei se o Iago já chegou aí. Iago, recebi o seu presente ontem. Rapaz, que presente, cara. Eu vou ter que me preparar agora pra desfrutá-lo, né? Na hora propícia. E eu vou te chamar pra desfrutar comigo, tá? Vou ter que pegar umas dicas com você, né? Mas muito obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Que bênção pra gente foi. Nossa, fala o que que é. O pessoal vai ficar curioso e rir, Jesus. É um pedaço de uma carne muito especial. Isso que eu posso falar pra vocês. É um animal exótico. É. Vamos lá? O pessoal tá chegando. Vamos chegar, gente? Chama os seus amigos aí. Você já compartilhou? Rebeca, você já compartilhou, Rebeca? Ela é super fã ali, ó. É super fã, mas se não compartilhou, eu não quero nem saber. Compartilha, Rebeca. Rebeca é minha irmã, tá, gente? Por isso que eu tenho essa liberdade. Cunhada sabe como é que é. Irmão Indenia também. Compartilha, irmão, com essa turma de São Paulo aí. Vamos chamar nossos amigos. Como é importante isso, gente. Como é importante. Nós estamos vendo isso aqui. Pessoas que vão nos procurando pra conversar, pra tratar algumas questões e vão dizendo assim, olha, quem me apresentou vocês foi fulana de tal, foi me entrando, foi ciclano. E é muito bacana ver essa conexão aí que tá acontecendo entre nós e pessoas que nós não conhecíamos. É verdade. Através do compartilhamento que você faz aí no Instagram, no Facebook. Tá bom? Então compartilha aí agora. Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Vamos começar agora o livro de Gênesis, tá, gente? É desafio grande pra gente, porque Gênesis é tremendo, né? O livro dos começos. Então vamos falar do começo da família hoje. Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 18. Quero ler alguns versos com você aqui e nós vamos conversar um pouco sobre esse tema. Gênesis 2, de 18 até 21, aproximadamente por aí. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farliei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves do céu e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou de Adão, tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai, a sua mãe, a pegar-se-á a sua mulher e ambos serão uma só carne. Então até aqui, nós queremos conversar um pouco com vocês sobre o propósito de Deus quando construiu a família, quando idealizou a família e como que vivia esta primeira família na sua relação com o Senhor. Gente, a família é um projeto de Deus. A família foi criada por Deus. E entender isso faz toda a diferença, porque quando eu recebo um presente que foi fabricado por uma pessoa, é muito mais fácil de eu usá-lo da forma correta, porque a pessoa que me deu, ela entende sobre aquilo e ela vai me explicar como usar. Fabrício sempre fala sobre a gente comprar um eletrodoméstico que a gente não sabe usar e a importância da gente ler o manual, que às vezes a gente não faz. A gente sai ligando, as coisas queimam, quebram, enfim. Deus criou a família. Então, Ele sabe como a família deve funcionar, quais são os princípios que devem reger um ambiente familiar. Então, é por isso que muitas famílias sofrem, porque elas estão, de alguma forma, ignorando as orientações do fabricante. Às vezes, até funciona de uma maneira precária. Limitada, né? Porque é igual o eletrodoméstico mesmo. Você compra e você diz, gente, mas isso aqui, falava que tinha três velocidades, mas só está funcionando com uma velocidade. E, na verdade, você descobre, lendo o manual, que você tinha que ter apertado um botãozinho que está atrás, não sei de onde. A família é a mesma coisa. Muitas vezes a gente acha que está bom, mas ela pode ser muito melhor quando você realmente se dispõe a ouvir o fabricante, a entender as orientações do fabricante e a obedecê-las. E esse é um assunto, gente, tão importante. Falar sobre família, na minha opinião, é um assunto fundamental para as nossas vidas, porque ninguém vive sem uma família. Mesmo que você só tenha uma pessoa na sua vida, seu pai te abandonou, você não tem irmão, seus avós já morreram, você tem a sua mãe, essa é a sua família. Você vive com um irmão, essa é a sua família. E, às vezes, amor, Deus ainda conecta pessoas que vão entrar na nossa vida e, às vezes, vão fazer o papel da família quando, de alguma forma, você perdeu absolutamente todos os seus laços sanguíneos. Mas essas pessoas que podem, muitas vezes, fazer o papel da família, às vezes, uma família adotiva, elas também precisam seguir os princípios que Deus nos orienta. Então, falar sobre família é fundamental. E a gente não tem como falar sobre ela sem falar sobre Deus. Aqui é a origem da família, né? Quando a gente pensa em Adão e Eva... Posso abrir a mão? Só um pouquinho. Tô com calor. É, tá frio, mas tá calor. É a idade. Falar sobre Adão e Eva é falar sobre o princípio da família. E a gente quer trabalhar com vocês algumas questões que eles viveram ali, no jardim, e que servem pra gente hoje. Tem um detalhe também que é importante a gente não passar desapercebido, é que a nossa relação com nossos familiares, ela acaba se tornando a relação que temos depois com a nossa família em Deus. a gente começa a reproduzir os mesmos benefícios da família sanguínea, nós repercutimos na família cristã, mas também, infelizmente, a gente acaba reproduzindo também as coisas ruins que nós vivemos em casa, na igreja, com a nossa família em Deus, com a família do Senhor. Quando Deus cria Adão e Eva, é interessante que Deus cria primeiro Adão, você sabe, obviamente, né? E aí, Adão já, ele passa alguns dias vivendo ali no jardim, né? Ele tem algumas funções, ele tá ali, ele já tá dando nome pros bichos, ele já tá meio que cuidando de tudo, e aí Deus diz que olha pra Adão, a Bíblia diz que Deus olha pra Adão, e vê que ele tá só. E aí ele pensa, eu vou fazer alguém pra ser uma companheira, eu vou fazer alguém pra ajudá-lo nesse trabalho, eu vou fazer alguém pra ser uma companhia, ou seja, eu vou trazer aqui alguém pra alegrar a vida de Adão. As mulheres alegram a vida dos homens, entendeu? Os homens sem a gente não tem jeito, entendeu, gente? Tu disse isso, né? Não é não? É uma boa certeza. Não tinha como Adão ser feliz sem a gente, entendeu? Bom, brincadeiras à parte, brincadeiras verdadeiras, né? Deus traz Eva, e Deus coloca ela na vida de Adão pra um papel muito importante. E aí eles dois juntos, conectados, eles vão formar a primeira família, e eles vão viver aquilo que Deus planejou pra família. Claro que até o momento em que acontece o pecado, mas a gente quer falar desse primeiro momento deles dois juntos ali no jardim. Aquilo que você falou ontem, amor, sobre a importância de esperar Deus formar a nossa família. Por ser a família tão importante, gente, Deus planejou a família e Deus colocou do lado de Adão alguém que fosse sua companheira, alguém que fosse ajudador, alguém que fosse complementar ali a vida e o trabalho dele, né? E a história que nós vamos escrever aqui neste mundo, enquanto aqui estivermos, ela vai ser vivida essencialmente com a nossa família. Então é muito importante, é muito importante, gastemos tempo na hora de compor esta família. Perfeito. Nós escolher um parceiro, escolher uma parceira, aquela que vai ser nosso companheiro pela estrada desta vida, né? Vai percorrer esse caminho conosco, é fundamental gastarmos tempo. Porque quando nós estudamos a vida de casais que não deram certo, nós vamos encontrar naturalmente princípios que foram quebrados, princípios da palavra de Deus que foram quebrados, que foram ignorados, que foram tratados assim como que, ah, isso não é tão importante assim também. Esse problema não vai acontecer comigo. E por conta disso, na hora de compor a família, fazemos escolhas que desagradam o coração de Deus e vamos ter consequências. Não estou dizendo aqui que o que começou errado vai terminar errado, tá gente? Eu creio na misericórdia de Deus, eu creio no milagre de Deus na família, eu creio na reconstrução, na restauração, eu creio em tudo isso. Mas isso pode ser evitado. Se na hora do namoro você já começar a fazer a escolha de acordo com a direção de Deus. Isso significa que você que ainda não formou a sua família, ou seja, você vem da sua família de origem, mas você ainda não formou a sua família com o seu cônjuge, filhos, você que ainda não viveu isso... Você que é solteiro, né? É isso? É, é, exatamente. Ou talvez alguém que é viúvo vai formar uma nova família. Aguarde no Senhor. Espere Deus fazer isso. Amor, quando eu estava lendo de novo esse texto, eu achei uma coisa interessante. Quando Deus forma Eva, Deus faz Adão dormir, dá o sono profundo, tira uma parte da costela, forma Eva, e Deus traz Eva a Adão, Deus conduz. Tem uma palavra aqui na NVI que eu achei muito legal. É como se Deus estivesse trazendo um presente pra Adão, sabe? Olha lá. Então o Senhor fez o homem cair em sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher, e a trouxe a ele. Achei isso lindo, gente. Você imagina o Adão acordando daquele sono profundo? E aí tem uma mulher ali, e aí, olha só, quando Adão olha Eva, ele diz assim, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E aí ele dá um nome pra ela. Essa será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Eu acho linda essa sensação de um presente. Sabe? Então, quando Deus traz alguém pra sua vida, que o homem, a mulher é trazida pra sua vida por Deus, isso tem a benção, tem o seno, tem o aval. Entende? Então não corra pra formar sua família e se esqueça do que Deus quer pra isso, porque às vezes... A gente pode dizer o quê? Olhando pra essa história. Feche os olhos, sonhe, idealize, e espere Deus trazer a sua companheira. Amém. Amém. Bom... Fecha pra mim. Tá frio aqui. Gente, eu tô na minha não pausa. É, tá frio. Ai, meu Deus. Tá, então olha só, essa palavra é pra quem não casou ainda, tá bom? Mas vamos lá, gente. A gente quer falar agora também sobre a família no modo geral. Existem alguns princípios dessa família que Deus criou, que a gente quer falar. O primeiro deles é, eles tinham um relacionamento próximo com Deus. Próximo a Deus. Adão e Eva, enquanto viveram ali no jardim, eles tinham momentos onde eles recebiam de Deus orientação. Adão recebeu orientação de Deus acerca da árvore, qual que vai comer, qual que não vai comer. Havia ali, né amor, um relacionamento próximo com o Senhor. Havia uma intimidade. Isso. Uma liberdade em estarem juntos, né? Tudo isso a gente percebe na leitura dos textos bíblicos, né? Que havia uma relação contínua entre Deus e a sua criação ali, especialmente no homem e a mulher. E isso faz toda a diferença, gente. A pergunta é, nossa família tem vivido essa aproximação com Deus? A sua família, ela tem essa intimidade com a presença de Deus, com o Senhor na sua casa? O Senhor é buscado no dia a dia da sua família? Ele é a figura principal na sua casa? Ou, às vezes, em algumas famílias, elas entendem que Deus é importante. Mas elas buscam, elas priorizam Deus quando dá. Quer dizer, nem é prioriza Deus quando dá. É, buscam a Deus, né? Eles buscam. Exemplamente. Então, assim, ah, hoje se der, a gente vai juntos a igreja buscar o Senhor. Hoje se der, a gente vai sentar pra ler a Bíblia. Hoje, se sobrar tempo, a gente junta todo mundo e ora por esse problema que a gente tá vivendo. Gente, não é assim. É o contrário. Se der, eu faço as outras coisas. mas, em primeiro lugar, nós, como família, temos que buscar a presença de Deus na nossa casa. Olha, sabe uma coisa que eu aprendi? Na minha família, é... De origem. De origem. De origem. Sua mãe quer falar? De origem. Meu pai e minha mãe. Por exemplo, imagina assim, a presença de Deus no jardim convivendo com Adão e Eva. Claro, não havia pecado, não havia pecado, havia pureza, havia inocência. E Deus presente nesse relacionamento contínuo. Eu quero frisar essa palavra. Um relacionamento que não era rompido, era contínuo. Uma harmonia entre eles. Hoje, Deus presente em nossa casa. Que assuntos nós iremos trazer? Como nós iremos falar as questões? O quanto iremos nos queixar das outras pessoas? Falar mal dos outros? O quanto iremos nos agredir com palavras, até fisicamente? Se Deus está presente no seio da família, no relacionamento contínuo? Como será o trato entre nós? Eu fico pensando que temos que observar isso hoje. Na sua família, Deus pode estar presente o tempo todo? Se você tivesse o poder de autorizá-lo a entrar ou não entrar na porta da sua casa? Ele, você faria uso disso para trazê-lo para estar o tempo todo com vocês? Ou você, Deus, fica lá fora? Porque... O que a gente vai fazer agora não é legal? Você não pode ver, você não pode participar. Gente, isso é importante. Nós precisamos conviver. Na minha casa, estava falando da minha família original, não tinha esse negócio. O assunto nosso era as coisas de Deus. As coisas da igreja, do serviço do Senhor. Então, não tinha esse negócio de eu ver meus pais falando mal de outra pessoa, a gente falando mal de outra pessoa, reclamando de alguém, a gente tratando assim de maneira agressiva, rude, de... Claro, briguinha de irmão normal, né? Irmão básico, né? Mas havia um respeito implícito, assim, em nossas relações. Então, eu aprendi isso e eu trago isso para a minha casa hoje, para os meus filhos. Então, quando o Daniel fala alguma coisa que eu entendo que aquilo ali não agrada a Deus, eu falo, cara, não fala isso, o que você está falando. Você não pode pensar isso. Outro dia, ele falou um negócio assim, não, eu odeio tal coisa. Odiar assim, de brincadeira. eu falei, filho, não fala isso. Como assim, não existe essa coisa de odiar. Não põe essas coisas no teu coração. Bom, Deus presente no relacionamento contínuo nos constrange a andar em santidade de uma forma que agrada o coração dele. Você sabe que vou compartilhar uma bênção com vocês. Lembra que eu falei algumas lives atrás? Quem não estava, talvez não vai entender perfeitamente, mas quem estava vai se ligar. Lembra que eu disse que nós estávamos orando já há alguns meses, eu e o Fabrício, para que Deus trouxesse o Daniel para uma relação mais próxima com ele. Gente, o Daniel é um menino muito diferente, ele é um menino muito especial, o Daniel é um menino muito de Deus, mas a gente olha para ele e sabe que pode ir além, porque quando eu olho para mim, eu sinto que eu posso ir além. Então, o Senhor começou a nos incomodar, aclamar para que o Daniel tivesse experiências com Deus cada vez mais, porque a gente não quer só um filho certinho, a gente quer um filho que conhece a Deus na intimidade, e a gente começou a orar por isso. E aí, lembra que eu falei para vocês que teve um momento na semana passada que eu e o Daniel tivemos um atrito? Eu orando por ele, orando, e aí, numa conversa boba de um assunto nada a ver, a gente teve um atrito. E aquilo me machucou, porque eu cheguei em casa e eu falei assim, Deus, parece que quando começamos a orar mais pelo Daniel, parece que as coisas não estão acontecendo, e pelo contrário, dá a sensação de que está mais difícil do que antes. E o Senhor falou, filha, continue perseverando, porque vai acontecer. E aí, gente, ontem, na igreja, era o meu dia de ministrar o louvor e o Daniel ia tocar, mas o Daniel só tocava, ele não fazia, não cantava. E aí eu falei, filho, eu queria que você domingo cantasse junto com a gente. E aí ele, ai, mamãe, não sei cantar, acho que é duas coisas ao mesmo tempo. Eu falei, não, filho, vamos tentar. e aí, gente, ontem ele cantou e tocou. E foi uma coisa linda, foi lindo, porque a voz dele, pela primeira vez, foi compartilhada junto com as outras vozes, e ele deu o brilho ontem junto com as mulheres, e aí, quando acabou o culto, as pessoas vieram falar com ele. E porque a gente já tinha falado, filho, que lindo, a sua voz ficou linda. Mas eu acho que ele pensou que era pai e mãe falando, e aí ele falou, ah, que bom, mas não sei se deu importância. Mas as pessoas começaram a dizer pra ele, Daniel, que coisa linda. Começaram a mandar mensagem pra ele. E aí eu falei, senhor, que bom. E aí, quando a gente chegou em casa à noite, ele falou assim, mamãe, olha que legal, olha o que que disseram. Eu falei, filho, mas eu não te disse hoje de manhã? Não, eu sei, mas, nossa. E aí foi muito interessante que um menino na igreja, quando acabou o culto, ele falou assim, Letícia, manda um recado pro Daniel. Diz pra ele que eu senti do senhor de dizer que ele tem que continuar nisso, que Deus tem um plano pra vida dele também no louvor e que ele não pode parar. E eu falei, tá bom. E quando eu cheguei em casa, eu disse, filho, o fulano disse isso, isso e isso, e aí ele ficou me olhando assim, eu falei, o que que houve a ele? Mamãe, o Andy acabou de me mandar uma mensagem dizendo as mesmas palavras. E aí ele falou, mamãe, foi Deus falando comigo. E eu falei, sim, filho, foi Deus falando com você. Gente, eu subi pro quarto e eu comecei a falar, ai Deus, tá ouvindo as nossas orações. O nosso filho tá começando a ter experiências com Deus. Entende? Então, gente, o que eu tô tentando dizer, não é só que eu fiquei feliz porque ele tava no louvor, não é isso. Eu fiquei feliz porque ele ouviu Deus, ele sentiu Deus falando com ele, ele foi encorajado por Deus a algo. Então, eu falei, tá começando as experiências dele com o Senhor. Então, gente, não desistam de buscar isso que a gente tá falando, a presença de Deus na sua casa, a transformação dos seus filhos, a transformação dos seus irmãos. Talvez você seja convertido na sua casa e os outros não sejam. Não desista disso. Atrai a presença de Deus pra dentro da sua casa. Importante, né? Como fazer isso? Tem duas coisas básicas, né? Que são as asas que fazem a nossa família decolar. É a Bíblia e a oração. Bíblia e a oração. Então, você homem, desculpa, você homem, sacerdote da família, cabeça da casa, você precisa assumir o papel de ser aquele que está buscando a Deus na palavra o tempo todo, buscando a Deus na palavra. Os seus filhos precisam saber que você busca a Deus na palavra. E quando você for corrigi-los, você vai usar a palavra. Qualquer conversa, qualquer decisão que tenha que tomar, usem a palavra de Deus. Mas pra usar a palavra, tem que conhecer a palavra. E pra conhecer a palavra, tem que ler. Muitas famílias estão vivendo a revelia porque não procuram saber qual é a vontade do Senhor. E quando você começa a buscar a Deus na palavra, e quando você tem um relacionamento na oração com o Senhor de todo o problema, de toda a dificuldade, toda a crise, você orar, você clamar, você descansar que Deus vai agir porque essa tem sido a nossa história, meus queridos. A nossa história é essa. Nossa vida nunca foi fácil. Nossa vida nunca foi fácil. É importante frisar porque às vezes as pessoas olham pra nós e pensam, tem uma vida maravilhosa, tem uma família maravilhosa, uma igreja maravilhosa. Gente, nossa vida nunca foi fácil. Tudo isso sempre foi maravilhoso pra nós. Mas nossa vida sempre foi uma vida de muita luta, de muita oração, de dificuldade, de todo o tipo que você imaginar, nós tivemos e temos. Mas nós não abrimos mão da palavra de Deus e da oração. E isso nos constrande a termos comportamentos aqui dentro que agradam o coração do Senhor. Amém. E isso já é, amor, a segunda parte que a gente queria falar. Isso. Você entrou ali e que bom. Gente, Adão e Eva viviam um outro princípio muito importante pra gente. Eles viviam um princípio da pureza e da liberdade entre eles dois. O versículo 25 diz o homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Percebe que depois que o pecado entra, eles ficam com vergonha porque estavam nus. Mas aqui não. Então, olha que lindo. Eles tinham um relacionamento de uma forma tão livre, tão pura, que não havia restrições entre eles. a nudez não os incomodava. Gente, eles eram tão... Aquilo era tão... Como é que chama isso? Tão limpo. Era um relacionamento tão puro, criado por Deus, que não havia nada que os impedia de viver uma liberdade um com o outro. Sabe? Essa cumplicidade de um casal. Mas isso também pode ser trazido para o ambiente da família. Será que a gente tem essa pureza hoje na nossa casa? Que é o que o Fabrício falou agora há pouco, né? De você permitir que coisas entrem na sua família e isso vai tirando a pureza. Às vezes, um ambiente pesado, né? Um ambiente pesado de briga, de conflito, de maledicência, de fofoca. Gente, isso é terrível. Isso é terrível. Isso compromete o relacionamento entre os irmãos, compromete a autoridade dos pais. Porque, às vezes, quem vive no ambiente de igreja e vive um ambiente em casa diferente do ambiente da igreja, isso confunde a cabeça das crianças. Meu pai na igreja é uma pessoa, aquele é outra. Minha mãe está abraçando aquela irmãzinha que ela falou mal lá em casa outro dia. Gente, isso é horrível. Isso é uma bagunça na cabeça das crianças que elas não sabem que direção vão tomar. E também, amor, pensar nas brigas dos pais na frente dos seus filhos. Sim. Insegurança que gera isso. E quanto isso vai abrindo portas. Gente, os pecados que a gente comete e não confessa, não se arrepende e deixa, eles abrem portas espirituais na nossa família. Pecados não confessados, muitas vezes, eles dão liberdade para o inimigo nos tocar e entrar na nossa casa e trazer mais conflitos, mais problemas. Então, talvez, a gente tenha que orar ao Senhor e fazer um autoexame e dizer, Senhor, aonde eu tenho aberto alguma porta para o inimigo entrar na minha casa. E aqui, eu não estou falando só dos pais, eu estou falando dos filhos também. Às vezes, a gente tem práticas que a gente sabe que não agradam a Deus e a gente continua fazendo e o inimigo está entrando na nossa família, gente, e está destruindo, está tirando alegria. Pessoas que não têm prazer em estar em casa, pessoas que preferem estar na rua, preferem estar no trabalho. Ah, isso! Não querem voltar pra casa. Irmãos que brigam, estão vivendo brigados. Gente, que coisa terrível isso. Olha, um relacionamento, não é possível ter um relacionamento com o Senhor, um relacionamento franco, honesto, um relacionamento onde você é ministrado e transformado pelo Senhor. A palavra diz, aquele que nós não vemos, se nós não conseguimos nos relacionar com aquele que nós vemos. Então, você que tem um conflito com o seu irmão, com a sua irmã, você que vive, guardou uma mágoa do passado, ou tem um trauma qualquer, uma mancha aí que você não perdoou, olha, hoje, hoje é dia de você fazer algo, tomar uma postura diferente, buscar uma conversa definitiva. Lembra da conversa decisiva que nós falamos aqui? ter uma conversa decisiva, transformadora, regeneradora, que traga a vida de volta para dentro de casa. Quantos irmãos estão brigados? Nós conhecemos inúmeras famílias que tem pessoas que não se falam há anos, que vivem longe e não se falam, vivem como estranhos. E quer saber? Isso é porta de entrada para o inferno na nossa vida. Vou repercutir na família deles. Isso que eu ia dizer agora. Duas coisas sobre isso que o Fabrício disse. É a primeira. Não pense que o outro tem que fazer alguma coisa para que isso mude. Porque às vezes você está ouvindo e está falando assim, é, está vendo? Se meu irmão colaborasse, eu até me entenderia com ele. Não. É, se meu pai fosse uma pessoa mais fácil, nosso ambiente em casa seria melhor. Nossa, se a minha mãe não fosse tão dura, se meu irmão... Gente, quando eu penso assim, eu estou limitando o poder de Deus. Porque se eu me levantar em oração, em busca, em jejum, em clamor a Deus, por qualquer coisa na minha casa, independente do outro, Deus vai agir. E se eu pensar que eu dependo do outro, amor, eu estou dizendo que Deus é pequeno. E não. Isso é mentira do inimigo. Você, com o auxílio do Senhor, já é suficiente para promover a transformação que for necessária na sua casa. Então, não espere pelo outro. E a segunda coisa, vocês percebem que os erros que nós vivemos na nossa família de origem, quando a gente não resolve, e a gente repete na nossa família de agora, brigas entre irmãos, sua família de origem, vocês brigavam lá, não se entendiam, tinham problema, sei lá, por causa de dinheiro, era uma família que vivia mágoa, e aí você formou uma família. E talvez você está vivendo a mesma coisa, você está vendo acontecer a mesma coisa. Era uma família de traições, infidelidade, seus pais, aí agora você tem uma família, e isso está começando a acontecer. Já se deu conta de que isso acontece? Foi como eles aprenderam a viver. É. Aprenderam a viver assim. E portas que não foram fechadas. Vão reproduzir isso. Vão reproduzir. Então, gente, teríamos muitas coisas para falar sobre isso, mas guarda essas partes. E por último, eles viviam, agora aqui o casal, tá? Adão e Eva viviam a cumplicidade e a união da uma só carne. Esse é o versículo 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua, a sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. O que significa? Qual que é o princípio de uma só carne, irmão? Uma só carne, somos um. Se ela sofre, eu sofro também. Se ela se alega, eu me alegro também. A vida dela é a minha vida. As dores que ela sofre, eu também padeço. As dificuldades que ela tem no trabalho, também ela partilha comigo e assim como eu partilho com ela as minhas dificuldades. Uma só carne. Em todo o tempo, em qualquer circunstância. Os sonhos dela são os meus sonhos. Aonde eu quero chegar, eu quero chegar com ela e vice-versa. Isso é uma só carne. Quando nós enxergamos famílias que não compreendem, não vivem esse princípio, nós enxergamos famílias com sérios problemas. Que dificilmente vão chegar, vão atravessar a vida unidos. Não vão conseguir chegar do outro lado unidos. Porque o princípio da uma só carne foi criado por Deus. E é interessante porque ele fala assim, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Mas Adão e Eva não tinham pai nem mãe. Assim, como nós conhecemos aqui. Ou seja, é o princípio para mim e para você. É o princípio para nós hoje. A desconexão com a família anterior no sentido da dependência, para que você possa se unir. eu rompo os vínculos como é que eu vou chamar isso na psicologia? Os vínculos de origem. E eu me conecto a essa que agora é uma só carne comigo. E agora vamos construir a nossa história familiar. É. Esse princípio do uma só carne nessa sociedade moderna está sendo super quebrado. Nessa busca da individualidade, nessa busca do empoderamento feminino, a gente está perdendo o princípio do uma só carne. sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu começo a querer buscar a minha independência como mulher e eu ser autônoma nas minhas decisões, eu ser autônoma nas minhas finanças. É moderninho, mas não é bíblico. Isso aí. Aí o que acontece? A opinião dele começa a não ter mais valor. Por quê? Porque eu estou construindo a minha independência. Então, o que eu achar que eu tenho que fazer ou com a minha vida ou com o meu dinheiro ou com os meus sonhos ou com os meus bens, eu faço. E eu digo para ele assim, olha só, você com o seu dinheiro, eu com o meu, você com os seus sonhos, eu com os meus. A gente vive juntos, mas a gente tem a nossa independência. Gente, claro que a individualidade é preservada no casamento, ok? A gente não vai entrar nisso agora muito detalhado. Qualquer dia, a gente separa um tempo para falar sobre isso. É claro que eu tenho a minha independência, mas eu não sou... Não, eu tenho a minha individualidade, mas eu não sou independente dele, porque nós somos uma só pessoa, é uma só carne. E só em Deus você vai entender o que significa isso, entendeu? Então, nessa sociedade muito moderna, os casais estão vivendo tão desconectados que não tem uma vida junto. Não tem. Eles dormem na mesma casa. Eles dividem as contas. Mas eles não são uma só carne. E aí, na hora que as tribulações vêm, na hora que a dor vem, na hora que uma doença de um filho chega, uma crise financeira aparece, os corações estão tão distantes um do outro que o casamento rompe. Não tem estrutura. Não tem estrutura. Então, gente, essa palavra é para os casais e para aqueles que um dia serão casal. Se você não quiser viver o princípio de uma só carne, eu digo que você pode ter problemas. Você vai ter problemas. Agora, Letícia, como viver isso na essência? É um papo para outro dia. Mas só analise se no seu casamento hoje você está, de alguma forma, com a sua alma distante do seu marido. A sua dor você não compartilha com ele. A dor dele não é compartilhada com você. Sabe? Vocês não oram juntos. Vocês não buscam a Deus juntos. A bênção do Fabrício, gente, é a minha bênção. Eu oro pelo meu marido como eu oro por mim. Às vezes eu oro mais ainda por ele. Porque se ele estiver feliz, eu estou feliz. Se Deus realizar os sonhos dele, isso vai impactar a minha vida. porque deixa de ser o meu sonho. É, exatamente. Isso não é o nosso sonho. É verdade. É verdade. É o nosso sonho. É muito importante participar da vida do outro. A coisa que eu aprendi ao longo da minha trajetória, como marido e mulher, marido e mulher, é ela no caso. Nós estamos casados há quanto tempo? Vai fazer 20. 20 anos, né? Quase 20 anos já. Não parece, mas nós estamos casados há quase 20 anos, gente. É impressionante, né? Essa questão de compartilhar o sonho, sabe? Quando a Letícia quis estudar, depois de casado, a gente compartilhou isso. Ela teve o Daniel. O Daniel era pequenininho. Eu tinha que ficar com o Daniel de noite para ir para a faculdade. E às vezes eu não podia deixar ele sozinho em casa quando eu ia buscar ela no ponto. Eu tinha que levar o Danielzinho comigo. Meia noite. É, meia noite. Mas era o sonho dela que se tornara também o meu sonho. E hoje, o que Deus fez na vida dela, através do seu estudo, a capacitação, a habilidade. Ela abençoou o meu ministério. Então, quando eu estava investindo nela, vamos dizer assim, na verdade, ela estava investindo em mim também, no meu ministério, a minha companheira. E quando a gente entende isso, gente, como nós vivemos melhor. Como vivemos melhor. Quando educamos os filhos na mesma unidade, ela fala uma coisa, eu não desfalo depois. Eu posso até não aceitar o que ela disse, mas eu preciso falar com ela. Olha, Letícia, você falou um negócio para o Daniel ali, mas será que não tem uma forma diferente de lidar com isso? Bom, a gente, em tudo, nós somos uma só cara. É interessante que Adão e Eva, não vou me dar nesse assunto hoje, foram uma só cara até na hora de pecar, né? Ah, é verdade. Pecaram juntos. Isso aí é tarde de conversar o tal. Ah, gente. A família, como a gente disse no princípio, é uma obra que o Senhor criou. Foi Deus que planejou a família. E Ele quer que a sua família seja feliz. Ele quer. Eu sei que você também quer. E talvez agora você está pensando assim, nossa, gente, a gente aqui não está vivendo tudo isso que vocês estão falando. Nossa, agora eu fiquei arrasada aqui, porque, olha, a gente quer terminar dizendo sabe o quê? Só Deus pode transformar uma família, porque foi Ele que a planejou. Então, se você precisa hoje ter algo na sua vida transformado, na sua casa, ou na família que você quer construir, busque a Deus. O segredo está nele, gente. Lembra quando a gente falou sobre o perdão? E a gente disse assim, você quer aprender a perdoar alguém? Busca a Deus. Quando você buscar a Deus, o perdão vai acontecer. Então, se você quer ter uma família feliz, busque a Deus. Não vai agora no quarto do seu filho, do seu marido, olha, então eu ouvi lá, vamos começar a resolver. Não. Vai para Deus. Vai para Deus. Vai buscar ao Senhor. E começa a dizer, Deus, a partir de hoje, eu quero te dizer aquilo que eu estou começando a sonhar para a minha família, que na verdade é Deus que está sonhando. Você acha que é você. Mas ok. Comece a aclamar a Deus. Senhor, ensina-nos a perdoar na nossa casa. Senhor, estamos tendo um tratamento muito agressivo aqui em casa. Ajuda a gente a ter um domínio próprio, um autocontrole. Senhor, Senhor, a minha relação com o meu marido está muito solta. Está muito independente. Está muito distante. Deus, ajuda a gente. Comece a aclamar pela sua família. E aí, aos pouquinhos, as coisas vão começar a acontecer. E você vai começar a falar, uau, isso funciona. E começa a destronar o pecado na sua casa. Você vai perceber a bênção de Deus chegando. Resumindo, se eu fosse deixar uma mensagem para você aqui hoje, eu diria o seguinte, tudo o que você fizer, qualquer decisão que for tomar, como for tratar as questões familiares, como for cuidar dos relacionamentos dentro de casa, como for, quando for tomar uma decisão em relação a questões de futuro da família, tudo, em tudo, procure a vontade de Deus. Amém. o que Deus pensa sobre isso? Qual é a direção de Deus? E vá, e vá sem medo, ainda que contraria a sua vontade e o seu pensamento. Isso. Qual é o princípio que a Bíblia ensina sobre tal assunto? Vá, obedeça e Deus vai lhe trazer de volta a segurança, que às vezes estamos inseguros. Eu não sei se eu vou por aqui, se eu vou por ali. Olha, vá com a convicção de que obedecer a Deus é sempre o melhor caminho, ainda que vá contra a sua vontade. Obedeça a Deus e você vai surpreender o que Ele vai fazer. Na educação dos filhos, no trato marido e mulher, nas questões da família em relação com o mundo exterior, como administrar suas finanças, em relação ao trabalho, tudo, busque a direção de Deus e você vai se surpreender com o que Ele vai fazer. A gente escreveu duas frases aqui sobre isso, para fechar, a primeira delas é, quanto mais você buscar a Deus, mais possível será você ter a família que sonha. E a segunda frase é, a chave é dEle, porque foi Deus que criou a família. Então busque-o, porque Ele tem a chave para abrir a porta, que vai trazer toda a realização que a sua família precisa. A chave está com Deus, não está com pessoas, tá gente? Pessoas podem ser instrumentos de Deus para abençoar a nossa família, mas a chave está em Deus. Como é que eu acesso essa chave com tudo isso que o Fabrício falou? Não desista da sua família. Não desista. Pode estar o caos hoje. Busque a Deus, porque Deus vai reconstruir a partir de alguém, e pode ser a partir de você. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Nossas famílias de maneira especial. Você que tem algum motivo também a compartilhar, fale com o Senhor agora nessa oração. Amém. Deus tem ouvido tantas orações, temos tido tantas respostas nesse momento aqui. Tem sido um tempo especial. Então vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez por estarmos juntos aqui. Amém. Pai, reunidos com nossos amigos e irmãos, ao redor da Tua Palavra. Hoje, Pai, nos lembrando da primeira família. Amém. E com isso, Pai, lembrando dos princípios que o Senhor nos deixou para lidar com a nossa família também. Pai, eu peço a Ti, em nome de Jesus, que Tu possas encorajar a cada um que aqui está conosco, a buscar o Senhor. Amém, Senhor. A receber do Senhor a orientação para o trato com os seus familiares. Pai, às vezes nós temos tantas ideias, temos o nosso jeito de fazer as coisas. É verdade. E quando avaliamos aonde chegamos com o nosso jeito, nós acabamos concluindo que nós fracassamos. Pai, sem o Senhor, nós iremos mesmo fracassar. Precisamos do Senhor também em casa. É verdade. Marido e mulher, pais e filhos, entre irmãos, se nós fizermos do nosso jeito, nós iremos fracassar. Amém, Deus. Então, Pai, dá-nos a paciência de buscar o Senhor. A longa habilidade de aguardar, ó Pai, que os dias ruins sejam transformados em dias maravilhosos. Amém, Deus. Amém. Mas que possamos perseverar em obedecer o Senhor. Amém, Senhor. Chorar mais uma vez, chorar mais uma vez, se for preciso. Mas não desistir. Abençoa-nos, Senhor, Deus. Abençoe a cada família que agora está representada por alguém aqui conosco. É verdade, Deus. Pai, quem sabe este alguém será um agente de transformação no poder do Teu Santo Espírito para a Sua família. Amém, Deus. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, obrigada, Senhor, por essa palavra que nos encoraja a lutarmos por uma família da forma que o Senhor sonha para nós. Senhor Deus, nos ensine, nos ajude, Deus, a buscarmos ao Senhor, porque assim o Senhor vai transformar aquilo que é necessário em nós. Pai, eu oro por todas as famílias que estão nesse momento ouvindo essa palavra. Eu oro pelos casamentos. Eu oro pela relação entre os irmãos. Relação entre pais e filhos. Eu oro, Senhor, pelas famílias de origem, que muitas vezes a gente não se preocupa em como está esse relacionamento, mas isso é necessário. Então, Deus, eu oro pelas pessoas que estão com laços rompidos. Eu oro pelas pessoas que estão com seus casamentos sofrendo. Deus, eu oro por aqueles que ainda vão formar famílias que estão orando por isso. Senhor Deus, abençoe essas pessoas. Abençoe esses lares. Ó Deus, derrame graça, derrame bênção, derrame perdão. Derrame também, Senhor, a libertação do pecado. Ó Deus, nós precisamos abandonar as coisas que não te agradam, porque muitas vezes são essas coisas que destroem a nossa família. Então, Deus, nos dê coragem. A gente se posicionar, se posicionar contra o pecado e dizer não queremos mais isso dentro da nossa casa. Pai, em nome de Jesus, traga a cada coração a consciência daquilo que precisa ser abandonado. Abandonado, Senhor, traz agora a consciência, Senhor. E encoraje cada pessoa a dar um passo em direção à santidade dentro das suas casas. Senhor, traga alegria aos nossos lares. Traga de novo, Senhor, o renovo do casamento, dos primeiros dias. Ó Deus, traga sonhos às famílias nessa manhã. Cuide de cada um de nós. Deus, a gente precisa de Ti. A gente precisa do Senhor. É a nossa oração, Deus, confiando que o Senhor vai trabalhar em cada lar. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Vamos aos nossos comunicados de final de live. Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta aqui às 10 horas, como temos feito já há mais de dois meses. Tem sido uma bênção para nós estar com vocês. Amém. Não podemos deixar de dizer isso. Somos gratos a vocês. Também peço a você para compartilhar. Se essa mensagem abençoou você, por favor, compartilhe na sua linha do tempo para que possa abençoar também os seus amigos. Amanhã nós teremos a live do UEI, que é a rede de jovens e adolescentes da nossa igreja. Eles estão preparando algo que vai ser muito bacana. Está aí mesmo. Amanhã às 20 horas, no canal deles, que é o UEI. Então eles têm começado há pouco tempo esses canais, então você precisa ir lá curtir o Instagram, o pessoal do Instagram aqui, curtir a página do UEI. É o UEI, eu sou do caminho, no Instagram. Aqui no Facebook eu coloco o UEI, eu sou do caminho, alguma coisa assim, você vai achar. É a rede, tem um W assim bacana. É a rede de jovens da nossa igreja. Então você vai poder participar por lá da live de amanhã. E alguém perguntou aí no início, quando que seria a nossa live sobre o perdão, desculpa, sobre depressão. Vai ser sábado, tá gente? Então a gente vai falar sobre o cristão pode viver a depressão. É possível a gente viver períodos assim, mesmo sendo cristãos. Então a gente vai falar sobre isso no sábado, às 10 horas. Mas amanhã à noite a gente quer todo mundo aí na live do UEI. Você que tem filho jovem, adolescente, aí o Andréia escreveu. A Day mandou aqui, no YouTube é UEI Movement, no Face é UEI e no Instagram é UEI, eu sou do caminho. É isso aí, tá bom? Pessoal, que bom, que bom, né? Ore pela sua família hoje, tá? Aliás, essa semana não, nossa igreja é a semana do jejum. Talvez você possa entrar nisso aí e jejuar pela sua família, pela sua casa. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe vocês. Beijo.